Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre História da Arte. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a professora Adriana Rodrigues Soares, que é professora do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, titular da disciplina de História da Arte. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigada, agradeço o convite. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião Apoio Supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Box 101, o mundo virtual ao seu alcance e iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Peneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, tema de hoje História da Arte. Comigo no estúdio, a professora de História da Arte do curso de arte da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Adriana Rodrigues Soares. Professora, há pouco tempo atrás a senhora lançou um livro de colorir para adultos com desenhos de sapatos de salto alto. Eu achei a ideia muito criativa, muito original. E depois, conversando com alguns de seus colegas, eu descobri que a senhora era titular da disciplina de História da Arte. Nós já conversamos em outras emissoras e a conversa rendeu um papo muito agradável e muito instrutivo. Eu gostaria que a senhora aproveitasse esse espaço hoje aqui para dividir um pouco do conhecimento que a senhora tem conosco a respeito de um dos assuntos que eu acho que é mais importante dentro do contexto da humanidade. O ser humano não consegue se afastar da arte. A arte é o campo lúdico que estimula e dá sentido à vida. Com certeza. É como eu vejo a arte. E nesse universo nós estimulamos a criatividade, a capacidade de reflexão, enfim... Expressão. Exatamente. Que nos permite a comunicação com todos. Justamente por isso nós podemos dizer que a História da Arte está correlacionada, entrelaçada com a história da própria humanidade? Perfeitamente. Então, falar de História da Arte é uma coisa bastante ampla, complexa e ampla. Então, o que eu gosto sempre de abordar inicialmente, quando eu vou construir os recortes aqui, para que a gente possa construir essas pontes, é que a História da Arte, ou melhor, a arte, seja ela em qualquer linguagem. Eu sou da área de artes visuais, pintura, desenho. Mas, quando eu falo de artes, aqui nesse contexto, e eu vou destacar mais o meu ponto de conforto, que é a parte do meu estudo, mas, quando eu falo História da Arte, eu tenho que pensar na relação universal disso. Por exemplo, a música, a literatura, o teatro, a dança, enfim... Todas as artes que se manifestam a partir dos conceitos de uma sociedade. Porque a arte, ela é resultado de uma sociedade, do que está acontecendo naquela sociedade. Então, nenhum artista, muitas vezes as pessoas usam o termo que o artista está à frente do seu tempo. Ele pode ser um visionário, com certeza, mas ele está vivendo aquele tempo, ele está produzindo sobre aquele tempo. E aí, se você for estudar a História da Arte, cada período que nós perpassamos durante todo esse monstruoso tempo que nós temos, ele vai mostrar para nós que o artista nada mais fez do que mostrar, a partir da sua arte, aquilo que a sociedade tinha como carência, tinha como necessidade de todos os conceitos, seja da parte da alegria, da tristeza, da morte, do medo. Então, isso é muito claro. E cada tempo o artista teve também um papel. Para que ele produzia a sua arte? Para quê? Para quem? Como? Então, isso é muito importante também, deixar claro para que você consiga perceber as construções e as desconstruções que a arte promove. Quando você fala em artes plásticas, por exemplo, a pintura é muito nítido isso. É muito nítido, porque você pega uma obra clássica, vamos pegar algo bem conhecido, Monalisa, por exemplo. E aí você vai pegar um retrato na contemporaneidade ou na arte moderna, com Picasso, por exemplo, você vai perceber nitidamente essa desconstrução. Mas por que isso? Porque ela tem um sentido. Ela tem um sentido por que que Picasso trabalha essa desconstrução e por que que Leonardo fez de forma a construir tão nitidamente uma imagem de uma personagem da sociedade. Então, quando a gente fala nesse conceito de arte, a gente tem que pensar que nada está embutido em caixinhas quando eu vou dizer assim, isso aqui aconteceu na arte moderna por causa disso, disso e daquilo. Não, ela aconteceu porque a sociedade pede esse retorno. E como o artista está dentro dessa sociedade, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir aquilo que a sociedade tem, que ele faz parte disso. Tem um autor muito conhecido, o Augusto Boal, que é do teatro, do Teatro do Oprimido, e ele falava assim que todos podem ser artistas, qualquer pessoa pode ser artista. E isso incomodava até os próprios artistas, né? Como assim? Sim, porque todos nós, você acabou no seu início de fala, você falou da questão de criatividade, na questão de expressão, de sentimentos, todos nós temos, não são somente as pessoas que trabalham com essa área. Nós temos que estimular, desenvolver, e é isso que a arte pede. Você não precisa ser artista para usufruir ou fruir sobre a arte. Você pode ser um espectador disso. Outra coisa, antes de começar a falar um pouquinho dos períodos, eu acho importante deixar muito claro que as pessoas, elas têm uma, vamos dizer assim, uma visão sobre a arte, de que a arte tem que ser bela. Ela tem que me agradar aos olhos, ela tem que me agradar aos ouvidos, até o próprio paladar. E não é bem assim, né? A arte, ela tem conceitos e tempos que ela precisou ser bela, porque era o seu objetivo. E quando eu estou falando belo, eu estou falando no sentido clássico, né? Porque o belo, se você for estudar sobre o que é belo hoje, é totalmente diferente do que é belo no período clássico. Então, quando eu usar o termo belo, no contexto que eu fizer comparações aos movimentos, eu estou usando o clássico. Da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga, isso. O que seria esse belo clássico da Grécia, né? Dos gregos. A relação de perfeição. O que para eles era perfeito? Era equilíbrio, harmonia, simetria, caracterizava a beleza. Hoje eu posso apreciar uma arte moderna, uma arte contemporânea, e eu posso encontrar naquele feio de senso comum, o belo. Tem o Gombrich, ele é um autor de livro de história da arte. Ele tem um primeiro capítulo do livro dele, ele coloca um artista, quando esse artista, ele retrata uma criança e a sua avó. O seu filho, quando era jovem, e a sua avó. E daí ele questiona as pessoas qual era a mais bela daquela imagem. E a maior parte das pessoas diziam a criança, a senhora com muitas rugas, uma senhora bem de idade. Daí ele vai poetizar em cima e dizer que a beleza estava naquela senhora. Pela sua carga de vida, pela sua representatividade dentro daquela família. Então a beleza, ela está hoje muito mais na relação subjetiva do que objetiva, do que aparência. E se dá o que? A própria, entre aspas, evolução social desse pensamento. Então se nós traçarmos aí um sentido de história da arte mesmo, nos períodos históricos, nós podemos começar destacando um pouquinho da Idade Média, por exemplo. Todos aqueles que estudaram a Idade Média dentro do contexto histórico geral, e eu estou falando da arte ocidental, que fica bem claro dentro desse conceito aí para nós. A Idade Média vai trazer toda uma necessidade do seu contexto histórico, que era até o centrismo. Que a igreja detinha o poder desse patrocínio artístico, os grandes mecenas. Eles é que patrocinavam esses artistas para que esses artistas produzissem para a igreja, para que a partir dessa arte, seja ela dentro da arquitetura, da pintura, da música, do teatro, fosse voltado para quê? Para a catequização desses fiéis. Então é muito fácil de entender se nós construirmos parâmetros. Por exemplo, a publicidade. Eu quero vender um produto. Eu quero vender uma ideia. Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar em cima disso. Eu tenho que ver qual é o meu público, quais são as minhas carências, o que eu preciso falar para você, que eu te convença do que eu estou falando é realmente uma verdade. E era isso que o artista trabalhava. Nesse período, os artistas não eram conhecidos como artistas, eles eram artesãos. Quem eram esses artistas? Eram os monges, eram viajantes que passavam por aquelas regiões, e eles eram artistas copistas. Quem é um artista copista? É aquele que copia. O monge Mor, ele criava aquela relação, vamos dizer, do que ele precisava a partir das leituras bíblicas e esses artesãos, eles produziam. Então, por quê? Uma mensagem rápida, cores fortes, sem que apresentasse muitos detalhes, porque ele precisava que aquela leitura fosse realmente dinâmica. E ali eles contavam, como se fossem histórias em quadrinhos, a história de Cristo. Para que eles pudessem fazer com que aqueles fiéis se voltassem para o ensinamento da igreja, a partir do que a igreja queria. Entendo. E isso acaba regendo todo um período que antecede o Renascimento? Um período que antecede o Renascimento. Então, aí o que tem uma passagem bem importante para nós entrarmos no Renascimento? Na Idade Média, eles não tinham a preocupação, daí lá, só isso é importante, eles vão formar, vai ser produzido mosaicos, os vitrais, as mais belas catedrais foram construídas neste período. E eles param no final, já na Idade Média, com o Giotto, um grande artista do final da Idade Média, que vai pintar os afrescos, que são afrescos, pinturas feitas sobre o reboco fresco na parede. Ele já começa a estudar um pouquinho essa relação da semelhança da imagem ao observador. Porque vem na história da Bíblia que Deus é a imagem semelhança, nós somos a imagem semelhança. Só que a Idade Média não queria isso, ele queria dizer assim, superior e nós. No Renascimento já há uma leitura nova, uma nova leitura, com a grande obra de Michelangelo, Capela Sistina, que ele vai produzir essas imagens a partir do quê? Da semelhança do indivíduo, do espectador, para que o espectador olhe aquela imagem e se veja. A gente escuta algumas coisas, ah, porque Deus não era desse jeito, Cristo, né? Cristo não era desse jeito, porque da fisionomia. Mas é claro, eles também tinham que partir de uma imagem, porque quem criou as imagens de Cristo? Quem criou as imagens de Maria? Foram os artistas. E eles é que partiam para aquela sociedade, buscavam faces que se encantassem, e ali eles representavam as pessoas. Tanto que muitos dos retratos que estão pintados a partir da igreja, de santos e anjos, eram de pessoas que viviam naquela comunidade, que serviam como modelos. E aí na Renascença vem o antropocentrismo, que é a relação onde ocorre a contrarreforma, a igreja, ela ocorre um enfraquecimento, uma divisão dessa igreja, mas os artistas continuam trabalhando. A senhora fala desse enfraquecimento por conta da reforma protestante. Protestante, isso. No começo do século XVI, em Rebem-se XVI. Isso, perfeito. Onde houve uma divisão de pensamentos. Com isso, a igreja continua sendo uma das grandes financiadoras da arte, nós temos ela como um dos grandes mecenas da história da arte, e ela vai continuar, só que é aí com um novo pensamento, como eu falei, já valorizando o estudo mais científico da produção artística. Então nós sabemos que Leonardo e grandes, Leonardo da Vinci, grandes mestres, dessecavam cadáveres, para que contribuíssem a partir dos seus estudos, não só para a arte, mas para a medicina, enfim, para toda a relação, tanto para pintura, escultura, medicina, enfim, quantas descobertas foram construídas aí. E aí o artista estava preocupado realmente em produzir aquilo que fosse, vamos usar o termo real, mais fotográfico da imagem. Começaram os retratos, coisa que ainda até não tinha. As pinturas, elas se desprendem da parede, vamos pensar assim, né? A ideia dos cavaletes, de pintura a óleo, né? Quando o artista podia andar com o seu cavalete e com a sua tela, usava madeira também, e não só nas paredes, nos vidros, nos mosaicos, como eram usados antigamente, lá na Idade Média, né? E o artista da Renascença, ele vem buscar isso, num sentido de que ele procura trazer a imagem e semelhança, e aí eu sou fascinada por Michelangelo, né? Gosto muito da produção dele. Ele já vai trabalhar a ideia da racionalidade dessas obras com a emoção. É só nós lembrarmos de uma pietá, né? De Michelangelo, nós lembrarmos daqueles corpos todos contorcidos da Capela Sistina, pra que a gente perceba que ele foi até além do que, simplesmente, a racionalidade da técnica da pintura renascentista. E, com isso, vem trazer pra nós uma grande descoberta das técnicas, o esfumato, né? O que é o esfumato? O esfumato é aquela pintura que nos dá a sensação de distância. Então, se você, voltando na Mona Lisa, que muitas pessoas conhecem, se você olhar ela na nitidez da imagem de primeiro plano, e atrás os alpes lá, todos esfumados, a gente chama de esfumato. E agora me veio uma coisa na cabeça, que se nós pensarmos nesses celulares novos agora, que a câmera, veja como... Daí eles acham que inventaram agora, né? A coisa já está lá atrás. Ele faz a nitidez do primeiro plano, e atrás ele dá a ideia do borrado, do esfumato. Então, Leonardo... Como se fosse um 3D. Isso. O Leonardo já inventou isso lá, nas mãos do Leonardo, já aconteceu. Então, é uma coisa... Hoje eles só digitalizaram essas relações. Então, o grande ganho técnico da pintura, a arquitetura se fez limpa, limpa, que eu digo, no sentido mais clássico, lá das colunas, dos frontões, bem... Renascimento, é o nascimento do clássico, novamente. Ou seja, da recuperação do antigo estilo grego. Do estilo grego, perfeito. Com o belo grego, ou seja, harmonia, proporção... Equilíbrio, tudo isso. Suas esculturas, tudo pautado lá na relação dos gregos. Sendo que na Idade Média, o que eles trabalhavam? Muitos ornamentos. Muitas curvas. Porque a curva remete à ideia de sensibilidade, de sentimentos. O que a Renascença fez? Retos. Racionalidade. Isso nós vamos ver lá no neoclássico, quando eu falar, por que as nossas universidades têm aqueles frontões, aquelas colunas de frente, para dar a ideia dessa potência, dessa intelectualidade, dessa racionalidade. Então, isso é muito interessante, que nós carregamos isso para a nossa história e fazemos, e temos o nosso... E pensamos por quê. Ou melhor, nem pensamos, nem sabemos, às vezes, o porquê que aquilo está lá, mas tem todo um significado. Não surge do nada. Nada surge do nada. A senhora falou de Leonardo e Michelangelo. Nós também tivemos na arquitetura, foi no período da Renascença, Bramante, que fez a Basílica de São Pedro. Isso, Basílica de São Pedro. Temos agora, isso na Idade Média, a Notre Dame, que é um dos grandes exemplos da arte gótica da Idade Média. Anterior à Renascença. Anterior à Renascença, isso. Que daí era a rebuscada, os arcos ogivas. E aí já os renascentistas já buscam o arco romano novamente. Eles limpam realmente. Eles trabalham essa ideia mais da limpeza, do clássico, do belo. Porque o belo, para eles, é equilíbrio. A gente não pode esquecer isso. E sendo que o rebuscado, o exagero, essa aí não tem nada. Ele é movimento, né? É movimento. Movimento é emoção. O estático já, o mais reto, o limpo, ele é a racionalidade. A Renascença vai durar aproximadamente uns 300 anos. 300 anos, mais ou menos. A gente fica um pouco preocupado em relação a essas questões de tempo, né? Porque o tempo, ele é muito mais, para a gente um pouco se situar na relação do tempo. Mas pensar, porque o que eu percebo, sabe, Ney? Quando eu dava aula, principalmente no ensino médio, o aluno, ele tinha muito aquela ideia, assim, a impressão que dava assim, acabou agora, começou agora. Acabou, agora eu comecei. Não é bem assim. As coisas, elas se entrelaçam. Lógico, nós usamos esse contexto mais datado para que a gente tenha esse conceito mais de linha de tempo mesmo, para saber o que começou, o que terminou. Mas as coisas, elas... Por que que surge um novo período? Pela necessidade de uma sociedade que, né? Desgastou em relação a certos conceitos já colocados. E quando nós falávamos da ideia da contra-reforma, da reforma, desculpa, da reforma protestante que ocorre no Renascimento, né? Daí vem a contra-reforma católica. Isso, é. Daí que vem a contra-reforma. O que que é a contra-reforma? É buscar dentro desse contexto um resgate lá medieval. Lógico, com todas... É mais ou menos a ideia assim. Pegamos aquilo que nos interessa, o que foi bom aqui, o que foi bom aqui, e vamos construir um novo tempo, né? E dentre os períodos que eu gosto, que eu mais gosto, é o barroco. Após o Renascimento. Após o Renascimento. Que vem carregado da ideia da contra-reforma. A contra-reforma é a ideia, mais ou menos, de você falar assim, bom, então agora nós temos que fazer o quê? Para que a gente consiga fazer com que os nossos fiéis voltem para a nossa igreja, para a nossa casa. Acreditar naquilo que nós falávamos, né? O que que eu tenho que fazer? O que que a arte vai fazer dentro desse contexto? Ela vai causar, né? Ela vai causar. Ela vai causar no que sentido? Na ideia de que o meu espectador olha para aquilo e se sensibilize. Então é só você olhar um Caravaggio, por exemplo. Na minha opinião, um dos maiores artistas de todos os tempos. Eu estive no MASP há uns três anos, três, quatro anos atrás, numa exposição do Caravaggio, que eu conto para você aqui. Me faltou quase ar de me deparar, já sou fã, gosto do movimento, gosto do objetivo, gosto de... E aí quando eu me deparo com aquelas obras imensas, com aquela preparação de curadoria fantástica do MASP, e aí você olha e diz assim, gente, eles eram muito bons. Aí vem o 3D, que a gente sempre comenta, né? E você fala assim, e o 3D? O 3D estava ali. Você olhava aquelas obras, parece que aqueles personagens pulavam à sua frente. uma característica de perfeição, porque eles pegam, eles conseguem trabalhar a técnica da Renascença, da representação científica, técnica, e eles usam a cor. A cor. Para eles, a luz, no caso. Então, eles vão usar a luz como um artifício para que eles produzam a emoção. Em italiano, se usa a expressão chiaro escuro, ou seja... Claro escuro. Claro escuro. Claro escuro. Que é a do barroco. Que é o período da luz. Da luz. Então, é o contraste, né? Contraste. Quando eu tenho muita luz, quando eu tenho muito escuro. Essa é a... Sempre quando eu vou ensinar pintura para os meus alunos, eu falo... Eles têm muito medo do escuro, né? De colocar a tinta escura, de fazer... Professora, eu falei, você quer a luz? Sim, professora. Coloca escuro. Falei, liga um abajur numa sala clara. Ele clareia ali. Agora, liga um abajur numa sala totalmente escura. O que vai acontecer? Então, é a base. Só que para nós falarmos isso hoje, é muito simples, né? Que nós carregamos essa metodologia por uma vida. E essas pessoas... Isso que eu fico pensando, sabe? E essas pessoas pensarem, descobrirem isso. E conseguirem de uma forma tão fantástica, eles produzirem e conseguirem o seu objetivo, né? Porque a ideia... Porque você acha que dentro da... Eu estou falando mais do barroco italiano, espanhol ali, né? A ideia, lógico, depois o barroco, nos Países Baixos, já veio a representação da natureza morta. O que é a natureza morta? Eles iam para as feiras e pintavam ali os peixes, né? Enfim, retratos dos, né? Dos grandes mecenas que nós temos que lembrar que não tinha fotografia. Então, como que se retratava lá um imperador, um faraó, um rei, um sacerdote? Isso é longo da história. É longo da história. Sempre com pinturas. Sempre com pinturas. Quem criava isso? O artista. Quem é? Qual olhar de quem era isso? Do artista. E numa fase... Depois da fase da Renascença, se desenvolveu toda uma técnica capaz de reproduzir quase com perfeição. Quase com perfeição. Poderíamos dizer... É, até com perfeição, né? A ideia dessa... Vamos dizer assim... Dessa busca do estudo da anatomia é a representação do porquê que o dedo... Se você pegar uma... Davi de Michelangelo, por exemplo. Você fala... Mas tá, e daí? Como que ele consegue colocar no mármore aquelas veias? Como que ele consegue aqueles grandes mestres colocar transparência no mármore? Isso aí é... É fantástico. É um estudo para uma vida. Tem um filme que até... Acho que já até comentei com você, Agonia e Êxtase. Cada vez que eu falo essa coisa da escultura e da perfeição, quando... No início do filme eu tenho um breve documentário do Michelangelo e diz que quando ele terminou realmente de fazer Davi diz que ele pegou, bateu assim no joelho e diz que ele levanta e anda. Levanta, anda. Você tá perfeito. É Moisés, né? O que ele fez. Moisés não é Davi. Davi já é em pé. É Moisés. Então, quer dizer... É um estudo que se tira o chapéu. Nós vamos falar. Daí, então, pode falar, né? Você... Não, professora, nós vamos agora para um breve intervalo. Tudo bem. A gente já volta falando um pouquinho mais do balão. Tudo bem. Dentro de instantes retornamos com o programa Opinião. Fica com a gente. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é História da Arte. Comigo no estúdio a professora Adriana Rodrigues Soares. que é professora de História da Arte do curso de Arte da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, no fim do bloco anterior estávamos falando do barroco e eu lhe interrompi. Por favor, continuando. Isso. Então, só retomando para que a gente possa caminhar, né? Dentro dessa linha do tempo. O barroco, então, ele conseguiu a partir das suas obras os artistas eles tinham que representar a dramaticidade. O teatral, né? Então, se você for pensar eu vou falar para você vou perguntar, né? O que você acha, né? Ele representava o nascimento de Cristo ou ele vai representar a morte de Cristo? Morte de Cristo. Porque ele queria drama, ele queria que as pessoas se sensibilizassem ao olhar. a ideia do sentir quando eu observo uma obra dessa. Novamente, a arquitetura ela se rende à ideia dos arabescos, né? Da uma arquitetura pesada uma arquitetura que vai quem já teve a oportunidade de conhecer Minas Gerais dentro das suas características das cidades históricas ali, né? de Tiradentes Ouro Preto São João del Rey Congonhas, né? Com as grandes obras do mestre Aleijadinho do mestre Ataíde então, que é um barroco de origem portuguesa por toda a nossa história, né? Então, você vai perceber que a igreja ela vai trabalhar de forma que as pessoas sentissem esse emocional muito forte, né? E o rococó vem também trabalhar essa ideia que é uma extensão do barroco, né? Que em outra oportunidade a gente até fala sobre eu falei do rococó porque em Minas Gerais Aleijadinho ele tem uma grande tendência em fascinação pelo rococó, né? Que é uma arquitetura mais clara mais o branco trabalhado. Mas, voltando a ideia o que a Renascença limpa na arquitetura o barroco ele vai trabalhar essas concepções principalmente a ideia de que fora de uma arquitetura não se usa tanto tanto se você pensar numa arquitetura barroca de Minas ali você vai ver que fora ela é não é tão rebuscada como quando você entra dentro da igreja é essa ideia do impacto mesmo, né? Então, esse era o objetivo quando eu falei lá na Idade Média que eu acho que vale a pena voltar aqui quando eu falo das histórias em quadrinhos que já acontecia lá com os egípcios que eles eram colocados nas suas tumbas a sua história nós temos a Via Sacra nas igrejas até hoje nós trabalhamos essa ideia que conta a história da crucificação de Cristo e aí vem a ideia de que lá na Idade Média aqui no barroco eles continuam usando os retábulos que eram como se fossem biombos que eles transportavam no período da igreja onde eles queriam para que eles catequizassem como se fossem histórias em quadrinhos contando a história bíblica mostrando o que você vai acontecer se você cometer um pecado né? Por quê? Porque as pessoas precisavam nós sabemos que nós somos imagéticos né? Nós temos essa facilidade de se vender mais pela imagem se deixar vender pela imagem do que por um texto vamos dizer assim é muito mais fácil muito mais rápido sendo que as pessoas não sabem ler muito imagens né? Que é uma das grandes dificuldades que a gente percebe daí você saindo do barroco nós vamos lá para o neoclássico e aí se você perceber nós estamos fazendo isso na história né? Sair da idade média emocional aí vou para o renascimento a racionalidade lembrando sempre que são predominâncias e não que não existia o emocional né? Na arte nós não usamos termos como sempre, nunca todo mundo ninguém isso é muito complicado essas palavrinhas e aí nós saímos a questão da renascença que é a racionalidade o antropocentrismo vamos para o barroco que volta com uma grande intenção religiosa emocional dramática teatral onde os corpos se contorcem enquanto na renascença há algo mais ereto mais né? de forma mais vamos dizer assim garbosa lá no barroco eles detonam né? eles detonam no sentido de muitos corpos contorcidos pra quê? pra dar essa dramaticidade né? focos nos olhares luz nos corpos nos músculos pra ver força pra ver todas essas essas relações daí nós vamos voltar vamos no caminho pro neoclássico e no contexto do neoclássico já está falando novo clássico vamos voltar novamente lá pros nossos grandes mestres os gregos né? porque se você for pensar nós estamos isso é uma coisa que me incomoda também um pouco entre tantas coisas que nos incomodam né? que me incomoda nós estamos numa sociedade totalmente né? vamos dizer desprendida de certas coisas de certos conceitos como por exemplo de belo que se desconstrói a arte está desconstruída está efêmera está líquida só que daí quando se fala no contexto de beleza de uma mulher por exemplo se volta ao resgate do grego né? equilíbrio harmonia e daí? tem que ser magra tem que ser esguia tem que ser isso tem que ser aquilo isso não tem nada a ver com a nossa contemporaneidade não sei se você concorda com isso né? ela não tem mas nós fazemos esse resgate e dentro desse conceito do neoclássico ele vai fazer isso ele vai fazer uma limpeza novamente e ele vai deixar lembrando que não é não existia mais mas há um enfraquecimento da pintura religiosa os artistas não estavam empenhados nesse conceito mas eles vão trabalhar as questões de uma arte mais histórica daí nós vamos entrar na revolução francesa né? Napoleão Bonaparte e o grande artista que é Davi que era pintor oficial da corte né? de Napoleão ele era o principal artista e aí também nós podemos construir um parâmetro sobre as questões do nosso photoshop né? Novamente eu falo lá o esfumato também já foi criado e o photoshop também já estava nas mãos dos artistas ou seja eles reproduzindo nos quadros algo muito melhor que a realidade que a realidade com certeza do jeito que quem queria daquele que estava pagando daquele que detinha o poder sobre o artista né? então dentro desse conceito a gente consegue perceber que o artista ele era uma forma de não que ele achasse que isso seria maravilhoso ele fazer porque o artista ele quer ter uma expressão livre isso ele vai conseguir mais a frente dentro da história mas era como se fosse uma prostituição artística o que os artistas precisam porque eles precisam comer eles precisam vender as suas obras né? eles precisam trabalhar isso é uma uma relação muito também provocativa sabe? sobre ah é porque eu faço isso tá mas e como que você vive sobre isso né? então o neoclássico ele vai trazer isso ele vai trazer uma pintura muito mais é histórica pra contar as as grandes batalhas e contando sempre o lado do vencedor né? sobre essa perspectiva do olhar do do de quem vence aí estamos entrando já na fase do romantismo isso daí nós vamos depois desse conceito né? o clássico da limpeza novamente do equilíbrio das cores do resgate da representação da arquitetura clássica novamente frontões colunas né? gregas daí nós vamos lá pro romantismo e o romantismo é tão fascinante nós estamos lá no século XIX né? quando o artista ele começa a começa não ele tem a liberdade de uma poética mais é de uma poética expressiva é de pensar de subjetividade essa é a palavra correta então você já vai começar a perceber que pra você olhar uma obra ela não tá dita claramente como estava em outras né? esse é Cristo esse aqui é Maria diz isso agora não agora lá Napoleão tava no seu cavalo nos Alpes daí tinha uma batalha no final então tava contando como se fosse um documento histórico no romantismo o artista já começa a trabalhar as relações mais metafóricas então se você pega a liberdade guiando o povo você já vai perceber uma mulher com os peitos de fora com uma bandeira francesa várias pessoas mortas outras vivas umas vestidas umas nuas uma criança com uma arma tá? e daí? aí a gente já começa a perceber a relação de liberdade poética que o artista começa a construir dentro da sua produção né? e isso é um grande ganho aí nós temos Góia que se você pega Saturno devorando seu filho você já percebe o que? que ele já era um grande surrealista né? que foi surgir o surrealismo surge lá em 1924 século XX já então essas leituras de que um período faz do outro isso também é muito fantástico né? se você pegar lá obras da Idade Média de Bush então quer dizer é muita coisa muita loucura pra você perceber que nada surge do nada então o romantismo traz a poética pra dentro da tela da tela da tela da sua música né? aquilo que eu falei eu falo da pintura porque no caso da pintura um dos nomes mais expressivos seria Delacroix Delacroix um grande mestre né? que vem trabalhar essa relação e aí quando fala de Delacroix eu lembro da relação também dramática que ele busca nas suas obras né? porque que ele busca? porque ele quer dramatizar a partir então é como se fosse um barroco sem a religiosidade sem a religiosidade e lógico com uma liberdade maior da pincelada já começa uma breve desconstrução dessas relações não tão acadêmicas como estava como a gente percebe no barroco né? após o romantismo vem que período? daí vem o realismo né? foram períodos mais curtos em relação à Idade Média à Renascença né? porque agora a sociedade já está mais dinâmica em plena revolução industrial isso perfeito a revolução industrial as coisas comunicação e enfim e com certeza como eu falei desde o início a arte acompanhando toda essa essa evolução e o realismo né? já no finalzinho do século XIX nós percebemos que é um movimento que vai primeiro movimento que vai falar sobre as pessoas comuns os pobres vamos dizer assim os trabalhadores então quando você fala de que a arte é elitizada nós começamos a compreender por aí nós estamos no século XXI falando em história há muito pouco tempo né? quase século XX e aí que a arte foi se desprender dessa relação do de só representar os ganhadores vamos dizer assim os ganhadores os que se julgavam ganhadores né? tem isso também o laço vencedor da história isso o laço vencedor e aí o artista ele fala não, eu não preciso melhorar a natureza eu não preciso melhorar eu só represento porque ela já é já basta ela já é o que ela é né? e o realismo vem nessa relação de denúncia social de contexto social né? quando ele fala realismo ele não está falando da técnica propriamente dita ele está falando do contexto conceitual do movimento que era valorização dos menos favorecidos fantástico isso fantástico professora temos a gente falou da revolução industrial alguns instantes atrás a revolução industrial traz um evento fabuloso que é a fotografia fotografia então nós não precisamos mais de pintores para nos retratar nós temos a foto ela é instantânea mais barata muito mais barata obviamente e então a pintura passa a ter mais a capacidade de interpretar a realidade do que reproduzi-la isso nesse quadro que surge o famoso impressionismo nesse momento histórico perfeitamente no finalzinho do século XIX com todas as evoluções né? de resultado também da revolução industrial surge então como você falou a fotografia então o artista repensa qual é o meu papel se agora está tranquilo entre esse conceito de representar e você perpetuar a tua imagem você pode muito bem fazer com a fotografia e aí o artista ele vai construir um conceito novo de representação a partir de uma início de uma desconstrução daquilo que se foi entre aspas também construído né? construído no sentido técnico eu estou falando né? técnico então o artista ele vai sair do seu ateliê ele vai buscar o estudo da luz o estudo da cor pinceladas soltas e assim ele vai vai buscando uma nova forma mas aí é uma uma crítica né? de alguns autores o sai do realismo já com a relação de um contexto de denúncia social a mulher ali ela já não é mais a deusa ela já não é mais a ninfa ela já não é mais o anjo ela é a prostituta ela é aquela que era abusada pelos senhores né? ela era a negra que tinha que não tinha que tinha seu papel somente nos mais baixos momentos sociais né? então não daí o que vai dizer o impressionismo ele volta a representar burguesia os belos salões os belos bailes as belas festas certo? os artistas eles precisavam dessa representação do belo pra sua por quê? porque eles estavam representando a natureza mesmo eles saem do seu ateliê e vão buscar a luz usando a fotografia pra que ajudasse pegar o momento né? que é você sabe que um pôr do sol quando você olha se você não tirar foto imediatamente daqui a pouco já não existe mais aquilo e aí o impressionismo daí depois do impressionismo já com essa necessidade os grandes estudos e é muito interessante que tem uma uma carta de um jornal que agora não vou lembrar o nome lá francês que eles fizeram uma exposição porque eles não foram aceitos na na exposição nobre da lá de Paris e eles fizeram uma exposição chamada a exposição dos excluídos e eles fizeram daí as pessoas o jornal escreveu né? que eles estavam com problemas mentais que você não fosse lá porque aqueles artistas não sabiam pintar eram borrões né? então imagine naquele período se ainda até hoje nós temos pessoas que ainda não não compreendem o que ele quis dizer né? tá daí depois foi no século daí nós vamos falar de arte moderna no conceito de guerras Perfeito Primeira e Segunda Guerra Mundial por que que é importante falar antes de falar da arte moderna falar de guerras porque uma sociedade que vive duas guerras né? Primeira guerra e a Segunda Guerra não poderia continuar a mesma e com isso os artistas não poderiam continuar os mesmos então o que que o artista vai fazer? aí vão surgir os ismos do século XX que são as escolas e os movimentos que se entrelaçam que ocorrem todos juntos que os artistas participam de vários que a coisa agora é dinâmica eu sempre falo para os meus alunos até agora eu explicava idade média renascimento e eu ia caminhando quando chegava na arte moderna eu falava pô professora mas e agora? agora meu filho é tudo junto vamos tentar entender o que que é coisa porque a sociedade ela está rápida tudo está rápido e os artistas isso ocorre bastante em Paris ali que ditava o conceito artístico aí vai surgir falvismo surrealismo dadaísmo futurismo que são movimentos que os artistas chamam de arte experimental eles experimentaram suportes diferentes desconstruções técnicas desconstruções de técnicas né eles eles romperam por exemplo não usavam mais materiais nobres como mármore eles usavam sucatas eles usavam colagens eles usavam para romper mesmo é mais ou menos a ideia de dizer assim tá uma sociedade com esta cara e vocês querem que nós ainda continuemos representando o belo como assim tem uma história do Duchamp né que ele põe aquele mictório numa exposição ao lado de uma escultura clássica para provocar as pessoas meu Deus mas e esse mictório aqui ué conceitue pense o que você acha então nós entramos dentro do conceito de uma arte conceitual né não é importante o objeto mas sim o conceito dado para ele então por que que ele pega nós chamamos dentro da arte moderna o dadaísmo principalmente ele pegava objetos objetos e simplesmente dizia que aquilo agora era arte colocava no museu e dizia isso aqui é arte as pessoas mas como assim isso aí é uma arte mas por que que é arte ué conceitue fala o que você acha o que representa para você isso aqui o que você pode viajar eu não tenho que dar pronto para você nada né então aí que vem essa perturbação visual né essa perturbação visual eu digo né porque não sei se você já escutou isso ó as pessoas não isso aí não é arte nossa ou até eu faço isso por que porque a pessoa não compreende que o artista ele foi buscando eu não vou comparar tecnicamente uma arte clássica a uma arte moderna tecnicamente se eu falar em realismo por exemplo mas se eu falar em conceito nós não temos mais sentido de reproduzir algo que a fotografia do nosso celular faz 700 vezes se nós quisermos o artista ele tem que ele tem que usar do da interpretação conceitual para ele falar sobre e fazer e o melhor ele tem que fazer com que a pessoa que é o espectador pense nesse período entre guerras acho que tem uma tela que é exemplar Picasso não fazia suas telas Pablo Picasso não fazia suas telas com um significado pontual mas teve uma que ele fez questão de deixar com significado pontual pouca gente sabe mas a guerra civil espanhola serviu como laboratório para os alemães então os alemães apoiando o Franco tinha o mesmo posicionamento político também fascista os alemães apoiando o Franco então entraram na guerra civil espanhola fornecendo armamentos apoio tático para o general Franco então e aí a cidade de Guernica é destruída e acaba dando nome a uma das telas mais famosas da história da arte de Picasso e da história da arte Picasso ele é espanhol da cidade de Málaga e essa cidade estava tendo Guernica ou Guernica estava acontecendo uma quermesse e os alemães queriam testar as bombas para a guerra e eles testaram sobre essa cidade então foi o caos e Picasso pinta essa tela e ele deixa essa tela há muito tempo na França e ele diz que somente essa tela volta para para a Espanha quando eles reconstruíssem a cidade de Guernica e assim foi feito ficou muito tempo na França e depois voltou para a Espanha de propriedade da Espanha então ele vai usar quem conhece a obra uma obra ela tem 3 metros e meio de altura por 7 é um painel imenso e eu gosto de uma história muito bacana que num livro do Picasso que fala da sua biografia diz assim ele estava numa exposição e ele era muito irreverente ele estava numa exposição onde estava a obra Guernica e ele estava conversando com as pessoas dando autógrafo enfim e nesse momento diz que chegam alguns generais todos fardados com as medalhas e aí os generais viram o Picasso ali olharam para aquela obra sem conhecer a obra falaram para ele foi você quem fez ele não foram vocês então aí já já define aquilo que está aqui o que você nem consegue enxergar essa é a riqueza da arte moderna essa é a riqueza da arte conceitual professora nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa opinião por favor fique com a gente Olá estamos de volta com o quarto e último bloco do programa opinião o tema de hoje história da arte comigo no estúdio está a professora Adriana Rodrigues Soares professora de história da arte do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa professora antes de mais nada muito obrigado pela sua presença hoje aqui e nós fomos até a arte moderna e a arte moderna então enfim surge uma série de correntes uma série de movimentos e todos eles representando pontos de vista diferentes a história então agora nessa fase atual ela representa o individualismo que nós percebemos na sociedade com certeza o individualismo o efêmero o líquido o passageiro aquela coisa do hoje a arte ela ela está daqui a pouco ela não está mais por quê? porque um artista ele constrói a sua arte ele produz a sua arte ele conceitua a sua arte para um determinado espaço para um determinado momento terminou aquilo a arte se desfaz como as instalações como as instalações as performances as instalações porque hoje ele usa todo o tipo porque uma característica muito interessante da arte contemporânea é que hoje nós falamos assim antes isso aqui é pintura isso aqui é dança isso aqui não agora na arte contemporânea as coisas se entrelaçam as artes elas se comunicam então uma instalação ela vai ter ela pode ter junto nessa instalação pintura ela pode ter dança a performance ela tem o corpo como suporte ela tem então há uma uma fusão dessas linguagens para que o artista possa realmente construir essa essa dinâmica do que esse mundo contemporâneo está está produzindo aí surgem as artes digitais também que nós temos aí nós temos a a relação de usar suportes diferentes do que eu tinha antes que eu venho dentro da história na tela depois eu usava as paredes agora não agora eu uso a tela eu nunca deixei de usar isso mas eu estou fazendo parte de que tudo pode fazer parte da minha produção artística e realmente o artista contemporâneo ele não está preocupado se você vai entender a obra dele porque se ele estivesse preocupado com isso ele faria realismo ele quer que você enquanto espectador faça a sua leitura de mundo porque você só vai fazer uma leitura sobre alguma coisa a partir da sua da sua carga de vivência sua carga de conhecimento então essa é a riqueza da arte contemporânea essa liberdade do espectador também fazer parte da interpretação dessa obra do nome dessa obra do que ele quer disso o que para ele representa então essa liberdade do artista essa subjetividade fica muito claro a partir da produção desse artista contemporâneo então o conceito é muito forte professora novamente muito obrigado pela sua participação hoje aqui imagine sempre que precisar e que quiser me chamar fique à vontade estarei aqui com o maior prazer muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora o programa opinião fica por aqui espero que você tenha gostado eu aprendi muito com certeza todos nós aprendemos um grande abraço até o próximo sábado o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto